Boa noite, Rechita! Mas, bicho, a minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu tudo só não tô mal Ei, ei, aquela música que vocês tiraram pro Instagram foi pra mim, não foi? Foi pelos vídeos que eu vi no seu Instagram? Instagram, ela é top da balada Pessoalmente, ela é toda... É interessante, né? É assim, quando você senta, quando você levanta, ai... Mas nem é isso, não! Tá não, jeito nenhum, tá ótimo Tô instagada, não tô? Não, nunca Não, não Tá namorando ainda? Não, tô casada Pois é, mas tá namorando ainda? Meu Deus! Você duvida? Duvida não Duvida não Se eu fosse mais nova Eu queria os dois Meu filho, sabe? Essa é a minha nova Dava quanto dos dois? Oxi, jeito mais novo, não dá conta de tudo, não Não, a senhora daria conta dos dois? Não, se eu fosse mais nova Ah, você não pode ter um aí Né? É claro, aí eu estaria disponível Eita, danada Se corte, invejosa Antônio, é brincadeira Larga de ser ruim, mulher Agora eu queria ver lá nas aulas da Dona Irene Ela sou letrana Arnold Schwarzenegger Hasta la vista, baby Arnold Schwarzenegger O quê? Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger Car, dois, três... Ness 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 Ai Discovery, né? Hahahaha Ness T mô, t mô, t ma, t ma, t ma, t ma T mô, t ma, t ma, t ma, t ma T anda, ta, t ma, t ma T e ne, te, 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 te t'arE a nach, t ma, t ma Tm, t ma, t ma, t ma O que é isso?